A caixa brinquedo é incrível, né? Além dos materiais de acordo com a BNCC, as crianças podem transformar a caixa num brinquedo bem divertido. Você sabia que para nós, professores, ela também tem funções? Quer saber quais? Vamos lá! As funções para o professor ficam na própria embalagem, mas para você conseguir ver, você precisa desmontá-la. Comece abrindo a caixa e desencaixando as laterais. Para fazer isso, é só empurrar o fundo da caixa para baixo e puxar as laterais para cima. Viu só? Agora que desmontamos a embalagem, você consegue ver que ela tem dois lados. Um deles é a caixa funcional exclusiva para professores. Para montá-la de novo, o lado de dentro deve ficar para fora. Antes de começar a montar, lembre-se de vincar todas as dobras da caixa. Isso vai ajudar na hora de juntar todas as partes. Posicione essas lapelas menores nos cantos acima dos dois orifícios que estão no fundo da caixa. Agora, temos que levantar esta aba aqui para ela abraçar as duas lapelas e conseguir travar a caixa. Este lado já foi. Agora é só fazer a mesma coisa na outra lateral. Pronto! Transformamos a caixa numa ferramenta mais rica para nós, professores. Com ela, é possível migrar para o ambiente digital do Sistema Positivo, onde vamos encontrar orientações para usar nossos materiais. Ah, nós recebemos uma lâmina especial para montar o personagem que está na tampa da caixa brinquedo das crianças. Para acessar as instruções, é só escanear o QR Code da sua caixa. Legal, né? Com ela, é possível que está na tampa da caixa brinquedo das crianças. Com ela, é possível que está na tampa da caixa brinquedo das crianças. Com ela, é possível que está na tampa da caixa brinquedo das crianças. Com ela, é possível que está na tampa da caixa brinquedo das crianças. Com ela, é possível que está na tampa da caixa brinquedo das crianças. Com ela, é possível que está na tampa da caixa brinquedo das crianças. Obrigado.